Fala galera, então agora eu vou estar mostrando aqui a vocês a como tá usando o comando de voz na Smart TV TCL Então, bora lá? Então galera, aqui na Smart TV TCL vocês vão pegar aqui o controle, olha aqui E vão clicar nesse botão aqui colorido, que tem essas bolinhas coloridas Quando aparecer a barrinha lá embaixo, aí você vai estar falando Aí você pode falar qualquer coisa, por exemplo, habla Netflix, vai estar abrindo Ou fazendo alguma pesquisa Vou estar mostrando aqui pra vocês, vou estar clicando Qual a previsão do tempo em Arapiraca hoje? No momento, em Arapiraca, faz 33 graus e céu predominantemente ensolarado Vai estar parcialmente nublado hoje, com máxima prevista para 34 e mínima para 22 graus Olha aí galera, como vocês estão vendo, é fácil aí de você estar usando o comando de voz Pra estar fazendo uma pesquisa, perguntando alguma coisa ou estar abrindo qualquer aplicativo aqui nela E é isso, se vocês gostaram aí dessa dica, se inscrevam no canal Deixem um like, comentem, compartilhem, valeu!